Hoje é sexta-feira Chega de canseira Nada de tristeza, pegue uma cerveja e põe na minha mesa Hoje é sexta-feira, traga mais cerveja Tô de saco cheio, tô pra lá do meio da minha cabeça Chega de aluguel, chega de patrão O coração no céu e o sol no coração Pra tanta solidão Cerveja, 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 cerveja Hoje é sexta-feira, traga mais cerveja Tô de saco cheio, tô pra lá do meio da minha cabeça Chega de aluguel, chega de patrão O coração no céu e o sol no coração Pra tanta solidão Cerveja, cerveja, cerveja Cerveja, cerveja É-o, é-o, é-o É-o, é-o, é-o É-o, é-o, é-o Cerveja, 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 cerveja Cerveja, 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 cerveja Cerveja, 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 cerveja